Fala pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como funciona o VivoEasy O VivoEasy basicamente é um plano flex, você monta o seu pacote, certo? Por exemplo, aqui no meu eu tenho 24 diárias de voz, certo? Significa que uma diária dessa me dá o dia inteiro de liberdade pra fazer ligação de voz ou mandar SMS Se eu quiser comprar uma diária, eu venho aqui no mais, ele vai me dar aqui os valores Por exemplo, uma diária R$0,99, 10 diárias R$9,90, certo? Dados, por exemplo, eu tenho 6 GB de dados comprados e até hoje eu só usei aí 300 e poucos MB Eu ainda tenho 5,67 Se eu não usar isso aqui por um ano, ele nunca expira Ficar dois anos aí, ele nunca vai expirar Então se eu quiser adicionar mais, eu venho aqui no mais Maisinho Vou baixar aqui, por exemplo, se eu quiser comprar 1 GB, R$15 Então se eu quiser comprar aqui 10 GB, vai me dar o valor de R$70,00 aí, saindo a 7 cada GB E tem as diárias de aplicativo, como por exemplo a diária do WhatsApp aqui De várias indicações que eu fiz, eu tenho bastante diária do WhatsApp aí, basicamente 3 anos E eu posso contratar também diária de outros aplicativos, Netflix, Spotify Por exemplo, Netflix Supondo que amanhã eu esteja de folga, eu vou ficar o dia inteiro em casa vendo série Eu vou contratar uma diária aqui, R$2,99 E não importa quantas coisas eu ver amanhã no Netflix, eu não vou gastar mais nada além disso Eu vou gastar apenas R$2,99 Claro que você tem que ser assinante, nesse caso do Netflix Isso também vale para outros aplicativos, por exemplo, aplicativos de mobilidade Como diz ali, o Waze, o Cabify, o Facebook também Enfim Eu estou usando há um tempo já, estou gostando bastante E eu recomendo que vocês se cadastrem aqui com o meu código Você se cadastrando com o meu código, que é esse aqui, vai estar aí na descrição XU70ARCR A gente vai ganhar 30 diárias de WhatsApp e 2GB de internet Mas a gente vai ganhar se você se cadastrar usando o meu código E montar lá um pacote de R$30, pelo menos, de R$29 Fazendo isso, você ganha, eu ganho E você vai ficar na sua conta aí, essas diárias, essa internet Até você zerar eles E é isso pessoal, estou usando basicamente aí uns 3 meses E estou gostando bastante Caso de dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai se falando Então valeu e até a próxima